Foi o que eu falei Não levem essa decepção como decepção Como vocês, como vocês são Foi a situação da gente também Se sentir muito exposto ali Não estava sendo um dia muito bom pra mim Pra ninguém Tenho ali algumas individualidades Que eu não compartilho E não consigo E aí naquele momento foi isso Então realmente me desculpa Desculpa também aí, Mila Obrigado, senhor